Meu boa tarde, olha aí, chuva voltando aqui no sítio Cabeça Preta, no meio do norte, chuvazinha voltando, é, meu dia dez, meu dia e cinquenta, né? E a chuva está voltando hoje, 13 de 1 de 2024, olha aí que benção, chuva aqui no sítio Cabeça Preta, em Limoeiro do Norte, Oh, que benção, Deus é maravilhoso, Deus Jesus Cristo é maravilhoso, pois é, aí é preparar as linchadas para quem planta, né? Porque a chuva é a alegria do sertão, Deus abençoe a todos.